Pronto, VT de abertura, educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, educação à distância. Curso técnico em design de interiores, disciplina, ecodesign. Competência 2, vídeo 2 de 4. Identificar materiais e tecnologias adequadas ao design de interiores, visando a preservação do meio ambiente. Agora nós vamos para a segunda competência. E eu vou trabalhar agora na segunda videoaula um pouco do design exterior. A gente falou um pouco de materiais e tecnologias utilizados no design de interiores. Agora eu vou falar um pouco do design de exterior. Eu acho que seria interessante a gente não ficar somente reservado na parte de interiores. E aí eu reservei aqui três pontos interessantes que a gente pode conversar e pode trabalhar um pouquinho. O primeiro seria a utilização de copograma. Eu acho que é uma saída muito legal. É algo que está sendo muito utilizado de uns anos para cá. Por quê? Porque é de uma eficiência enorme. O copograma, ele sendo bem utilizado, ele faz com que o entorno possa ficar mais verde. Por quê? Porque o copograma é uma estrutura de concreto em que ela é colocada no chão e a grama, ela cresce ali. E o interessante do copograma é que ele é estrutural. Então, como você pode ver na imagem, a grama, ela cresce nos intervalos da estrutura, deixando o solo mais verde, dando sustentação. Um veículo pode estacionar sem problema. E outra, o melhor ainda, o copograma, ele deixa a terra respirar. Imagina você num lugar onde fosse totalmente pavimentado. O chão não respira, a terra não respira. Já o copograma, não. O copograma, ele é estrutural, mas ele deixa a terra respirar. Então, uma chuva, alguma coisa que aconteça, você pode aguar, você pode, se por um acaso chover, a terra vai absorver aquilo ali. Não vai ficar alagado. Então, a vantagem do copograma, dá para perceber que são várias. O segundo que eu queria falar com vocês agora é a questão do jardim vertical. O jardim vertical, também é outra tendência, muitos profissionais estão utilizando o jardim vertical como forma de decoração de exterior. Não só de jardim de inverno, mas também a parte externa. Você pode ver nas imagens que o jardim vertical tem várias possibilidades. Você pode utilizar vários tipos de planta, você pode fazer vários desenhos. Então, é um artifício muito legal que você pode, não só utilizar internamente, mas também externamente. Tá certo? E o terceiro, para a gente finalizar, seria o telhado verde. Que é algo que também está crescendo muito. Existem alguns estados que a legislação pede uma determinada porcentagem de telhado verde. Isso é bom. Claro que existe aí, para você fazer um telhado verde, tem que ter todo um sistema de impermeabilização. É um pouco mais complexo. Mas não é impossível e não é tão difícil assim, como se pensa. Então, assim, o telhado verde, como você pode ver, eu também coloquei algumas imagens para vocês verem. E você, a Adconvick, fica muito bonito. Então, imagina você aliando na parte externa o cobograma, o jardim vertical e o telhado verde. Então, assim, é um efeito belíssimo. Então, são esses artifícios que você, designer e interiores, vocês têm que começar a perceber. Que vocês podem, sim, fazer projetos interessantes, projetos inovadores, utilizando desse diferencial. Tá certo? Espero ter ajudado vocês. E tchau! Luiz Vitor William Oliver Rafaela Briani Jonara Medeiro Siqueira Joana Rodrigues Miguel Machado Alisson Lima Adailton Laporte David Souza David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Sadie Seabra Jorge Bento Catunda Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Novembro de 2016 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 Novembro de 2016